Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou continuar tirando dúvidas a respeito do TCC. Se você está com problemas ao fazer o seu TCC, deixe aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar neste período de distanciamento social. De segunda a sexta-feira eu estou postando um vídeo todos os dias aqui no canal. Portanto, se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos e vamos para a dúvida. A dúvida vem do Reginaldo e ele diz o seguinte Professor Ivan, preciso de uma ajuda, pois não consigo delimitar o tema do meu projeto de pesquisa de pós-graduação. O tema está relacionado à gestão de pessoas. Já li alguns livros sobre gestão de pessoas por competência, mas não consegui delimitar um tema, sobretudo problematizá-lo. Então nós temos duas questões aí, né Reginaldo? Em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Bom, nós temos o seguinte, nós temos a questão da delimitação do tema e do problema. Então você vai falar sobre gestão de pessoas por competência. Maravilha, você já leu alguns livros, então você já se apropriou do que é gestão de pessoas por competência. Agora, vamos aplicar isso na prática. Como é que funciona essa gestão de pessoas por competência numa grande empresa, numa multinacional? Como é que funciona a gestão de competências numa empresa de porte médio ou numa microempresa? Ou será que ela funcionaria com uma MEI? Em qual ramo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou te colocando variáveis que você pode usar para delimitar. Então você pode, de repente, fazer um estudo de caso sobre gestão de pessoas por competência no setor público. Em qual área do setor público? Na saúde? No hospital? No posto de saúde? Na escola? No ensino superior? Numa faculdade? Aonde que a gente pode aplicar essa gestão de pessoas por competência? A gente pode aplicar em todos os lugares. Em qualquer lugar. Agora, qual lugar? Então é isso que você vai fazer. Você vai delimitar aonde você vai analisar. Então gestão de pessoas em pequenas empresas do ramo de cosméticos. Gestão de pessoas em pequenas empresas do ramo de malha. Gestão de pessoas por competência numa escola privada de porte pequeno no município de Guarulhos. Um estudo de caso em uma determinada escola. Isso eu estou falando de estudos práticos. Agora, se você for fazer, você pode delimitar dessa mesma forma. Então gestão de pessoas em escolas privadas. Então você vai fazer pesquisas que vai demonstrar estudos de caso. Então eu vou pegar a gestão de pessoas de uma escola privada lá em Manaus. Outra de uma escola privada no Rio Grande do Sul. Outra daqui de São Paulo. Eu vou pegar vários estudos de caso e vou fazer um apanhado entre eles. O que eles têm de semelhante? O que eles têm de diferente? Aonde foi melhor? Aonde foi pior? Então eu vou fazer um estudo de casos múltiplos. Entendeu? Então a questão aí da delimitação está justamente na... Aonde você vai analisar isso. Sobre qual empresa, de qual porte, de qual segmento. Então isso é delimitar. É você ir fechando o foco. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas por competência. Gestão de pessoas por competência em grandes empresas. Gestão de pessoas por competência em grandes empresas do ramo alimentício da bebida. No departamento de vendas. Sacou? Então eu fui afunilando, 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 até chegar em gestão de pessoas por competência em grandes empresas do ramo alimentício, da bebida, no departamento de vendedores. Então eu tenho aqui várias delimitações até eu chegar realmente no tema. E depois que eu delimitar esse tema, aí eu vou pensar no problema. Porque aí eu preciso ver, poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas a gestão de pessoas por competências entre vendedores da Ambev, como é que ela funciona? Ela é produtiva? Não é produtiva? Aumenta os lucros? Não aumenta os lucros? Tem estudo sobre isso? Tem como pesquisar isso? Então aí eu vou pensar no problema. Na falha da gestão de pessoas, no processo de gestão de pessoas por competência, como que essas pessoas se sentem, seus resultados são melhores, são piores, aí eu vou partir para o problema. Mas uma outra questão é você fazer o processo inverso. Então qual é o processo inverso? É você usar a sua realidade. Então vamos supor que você trabalhe numa empresa. Nessa empresa você tem vários departamentos e você vivencia ali no dia a dia o departamento de compras. Você tem o departamento de vendas, departamento de compras, marketing, financeiro, etc, etc. Então você trabalha no departamento de compras. E nesse departamento de compras você identifica alguns problemas em relação à gestão de pessoas. Será que se eu aplicasse a gestão de pessoas por competência, eu conseguiria melhorar a produtividade? Do setor de compras? Então eu parto do meu problema que eu vivencio para aí sim eu delimitar o problema, porque eu vou analisar o meu próprio ambiente, aonde eu vivo, aonde eu trabalho, aonde eu estudo. E aí para isso eu vou empreender uma pesquisa participante. Porque eu estou inserido lá. E aí sobre pesquisa participante, você pode rolar aqui nos comentários, nas descrições do vídeo, que eu tenho um vídeo passo a passo explicando o que é uma pesquisa participante, o que é uma pesquisa ação, o que é uma pesquisa etnográfica. Mas neste exemplo que eu dei, você vai usar o que é uma pesquisa participante. Tudo bem? Bom, eu espero ter te ajudado, então não se esqueça, é tanto o processo de delimitar de cima para baixo, quanto de baixo para cima. O de baixo para cima é partir da sua micro-realidade para expandir até você chegar no grande tema. E o processo padrão, processo natural, digamos assim, é você ir delimitando dessa forma até chegar num objeto de estudo. Eu espero ter te ajudado, se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para o meu canal. Se você tem alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eu possa também ajudar outras pessoas. E se você precisar de orientação para o seu TCC, não se esqueça que o professor Fábio Gomes e eu temos o TCC. Agora vai, que é o nosso programa de orientação de TCC, em que você vai fazer o seu TCC de graduação, especialização, mestrado e doutorado com muita qualidade. Para quem vai fazer mestrado e doutorado, a gente começa essa orientação desde antes do camarada prestar o processo seletivo, em que a gente faz a análise do edital junto com o aluno, a construção do projeto, o debate sobre o projeto. Aliás, tem um vídeo aqui mostrando como que nós debatemos o professor Fábio e eu este projeto para passar essas orientações para os nossos alunos. Falamos da banca, como o aluno vai ser questionado. Então a gente oferece todo esse suporte para que ele possa ingressar no mestrado, ingressar no doutorado e, é claro, depois desenvolver a sua pesquisa, sua dissertação, sua tese. É um imenso prazer ajudar você nos seus estudos. Se cuida, um forte abraço e até o próximo.